Tomara que chova, três dias sem parar A minha grande mágoa é lanciada, não ferrava, eu preciso me lavar De promessa eu ando cheia, quando volta a minha vida ninguém quer acreditar Trabalho não me canto, me dança, eu tenho falha De laicada não tem água, nem pra cozinhar Tomara que chova, três dias sem parar Tomara que chova, três dias sem parar A minha grande mágoa é lanciada, não ferrava, eu preciso me lavar Tomara que chova, três dias sem parar Tomara que chova, três dias sem parar A minha grande mágoa é lanciada, não ferrava, eu preciso me lavar De promessa eu ando cheia, quando volta a minha vida ninguém quer acreditar Trabalho não me canto, me dança, eu tenho falha De laicada não tem água, nem pra cozinhar Trabalho não me canto, me dança, eu tenho falha De laicada não tem água, nem pra cozinhar De laicada não tem água, nem pra cozinhar Tomara que chova, três dias sem parar Tomara que chova, três dias sem parar A minha grande mágoa é lanciada, não ferrava, eu preciso me lavar Tomara que chova, três dias sem parar Tomara que chova, três dias sem parar A minha grande mágoa é lanciada, não ferrava, eu preciso me lavar Tchau, tchau.